E o futebol, a Ponte Preta enfrenta neste momento o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Um jogador do time tenta superar uma estatística nada favorável. É o atacante Roger, o jogador que mais fica em impedimento no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta não anda fazendo feio na sua volta a Série A do Brasileiro. O time ocupa hoje a décima posição e tem dado trabalho a equipes até favoritas ao título, como Flamengo, Botafogo e Corinthians. Nas primeiras cinco rodadas, além de chamar a atenção pelo bom futebol apresentado, a macaca acumula um número interessante. De acordo com o levantamento feito pelo jornal Lance, o atacante Roger foi o jogador que mais ficou impedido até agora. Foram dez vezes, uma média de dois impedimentos por jogo. Não imaginava, mas eu acho que é um pouco de questão de entrosamento. Eu não tinha tanto entrosamento com o próprio Nicão, que jogou, com o Caio, também nós jogamos um pouco. Já com o Cajá a gente não teve tanta dificuldade, a gente conseguiu se entrosar rápido, ele já entendia às vezes a nossa comunicação, mas vamos procurar melhorar, para que esses impedimentos diminuam e que eu possa, ao invés de sair impedimento, poder sair mais chances na vez de fazer o gol. Os motivos para que o atacante fique em posição irregular são os mais variados. A começar pela ansiedade em fazer o gol. Às vezes a gente tem uma vontade de fazer logo o gol, né, e acaba não dando aquela olhadinha que a gente tem que olhar sempre, mas eu acho que, como eu disse nas próximas rodadas, aumentando esse entrosamento, esses treinamentos, eu acredito que nós vamos diminuir esses impedimentos aí. Se o Roger tem ficado adiantado nas jogadas, é bom os meias também ficarem atentos. Em muitos casos, é o garçom quem demora alguns segundos para lançar a bola. Pode ser culpa do meia também, né, ou de quem tocar a bola para o Roger, né, que você tem que esperar o momento certo e às vezes o atacante toma a iniciativa de estar recebendo essa bola mais à frente um pouco antes, né, então se você não tiver o mesmo raciocínio que ele, ele vai acabar entrando em impedimento. A palavra-chave de tudo isso é o entrosamento, e só se encontra a dose ideal treinando muito. Você jogando mais com aquele jogador, você também acaba conhecendo um pouco mais o jeito que ele joga, onde ele toca. No momento que a gente conseguir encaixar o tempo, o time certo, né, desse passe para ele, ele vai acabar tendo condições e vai ter muitas chances de gol. Aí o Guarani perdeu mais uma na Série B do Brasileiro. Com a derrota para o América de Natal, o time de Campinas continua na zona de rebaixamento. O jogo foi no estádio do Nazarenão, em Goianinha. O Guarani até tentou, mas em um lance difícil para a arbitragem, Isaac marcou para o time Potiguar. A derrota do Bugri deixa o time na zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time campineiro é contra o Ipatinga na terça-feira, no Brinco de Ouro. Quem é que não tem uma história para contar? Bom, alguns, é bem verdade, são mais tímidos, aliás, tímidos demais para colocar a imaginação para fora. Outros superam qualquer barreira e encantam o público. Pois neste sábado, quem passou pelo centro de Campinas se surpreendeu com os contadores de histórias. E no momento em que os papéis se inverteram, desabafos e a experiência de vida viraram o roteiro principal. Lucimeiro e Ramalho. Na vida da Sueli, nem tudo é alegria. Mas hoje, a passagem dela pela Praça da Catedral deu um ânimo a mais para enfrentar o dia. Ela parou e reservou um tempo para conversar com os contadores de história. Depois disso, a empregada doméstica saiu daqui com as energias recarregadas. Eu estava sem ânimo, agora já estou até pensando em pegar uma baladinha à noite, dançar um pouquinho, sair e voltar só no outro dia. Outras pessoas que passavam pela região central neste sábado também aproveitaram para participar do programa. Os contadores de história que geralmente falam, hoje fizeram o contrário. Ouviram histórias de vida que pessoas comuns tinham para contar. Nós somos contadores de história em hospitais, mas a gente entendeu que existe uma demanda muito grande das pessoas de serem escutadas. Romper um pouco esse batidão, esse automático das pessoas nos centros de não se escutarem, de não se olharem. E de repente você surpreender uma pessoa dizendo, conte sua história, eu estou aqui para escutá-lo. É um... causa um sentimento de acolhimento que a gente estava realmente esperando isso. O Ramon também aproveitou a oportunidade. O comissário de bordo, que quase não para em casa, abriu o coração. Eu estava bem pesado, queria falar dos meus sonhos, das minhas expectativas, como o meu futuro. Eu tenho vários desejos, sonhos para realizar e acabei desabafando e isso é interessante para a gente. O Valdecir também parou aqui. Conversou com a Larissa, sorriu e foi embora mais aliviado. Eu achei muito interessante, porque não é como a gente vê isso aqui no centro da cidade. Durante toda a manhã, homens, mulheres, jovens e idosos deixaram aqui neste espaço experiências vividas, angústias e palavras que não tinham a quem contar. São muitas histórias que até então estavam guardadas. Porque se não fica tudo dentro do baú, ninguém sabe nem um pouquinho da vida, né? Dona Irma, aos 75 anos, também falou um pouquinho da vida dela. A aposentada já escreveu várias poesias, inclusive teve algumas publicadas em um livro. Hoje, ao invés de escrever, ela apenas falou. E falou sobre a vida, que ela fez questão de registrar em belas palavras. A vida é um dom de Deus. Podemos comparar com o bar que está sempre a navegar. E o Banho de Cidade de hoje fica por aqui. Eu volto na segunda-feira no Brasil, urgente para Campinas e região. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. E aí 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 Tchau, tchau.